E aí Cambuio de Tube, tranquilo? Tranquilinho? É velho, eu vou começando esse vídeo aqui pedindo desculpa a vocês por não estar gravando, não mostrar, não vou poder mostrar os vídeos lá da corrida porque na segunda sessão eu não gravei de manhã porque estava muito frio, mas tinha sol. Aí o pneu, este pneu, está escutando, olha o barulho do pneu e olha, senti o drama, olha um pneu quando ele é mole e olha um pneu quando ele é duro, esse pneu aqui bicho, parece um plástico, é um pneu de corrida então ele precisa de warm, precisa de uma capa para o pneu. Para aquecer, nossa, é hora? Sério? Bom, vamos lá, vamos falando. Então ele precisa dos warm para aquecer, entendeu? E não tinha como eu... não tinha lá na pista. Não tinha lá na pista. Aí o que é que eu fiz? Fui feito um desaforado E entrei na pista na segunda sessão e estava nublado, então esfriou mais ainda. Primeiramente eu quero agradecer ao Alex Toneato, que é o fabricante, dono da Onyx, fabricante dos macacões. Arrastei minha bunda aí, não rasgou, 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 não rasgou. Tá? Eu estava mais ou menos a umas 70 milhas. E tá aí, não descosturou. Parabéns, muito obrigado. Toneato, o macacão é top, entendeu? Deixa eu botar ele aqui assim de frente. Tá vendo? Isso aqui foi porque eu tentei, eu rolei porque eu tentei segurar a moto. Mas eu poderia só, eu poderia só ter, ter arranhado a bunda, entendeu? Mas foi de boa. A moto, o que é que a moto fez? Foi na saída do boxe, então graças a Deus não estava muito veloz. Então, olha o que é quebrou, só a manete, envergou a pontinha aqui, arranhou a lateral, é plástico, arranhou a lateral. A tampa do motor, quebrou o passador da marcha e a pontinha, a pontinha da pedaleira, né? E quebrou a rabeta e envergou o escapamento, dobrou o escapamento porque pegou no guarda-reio. Esse era o motivo de eu tentar segurar ela, pra ela não bater no guarda-reio. Mas infelizmente bateu e quebrou ali. Mas porra, a moto é pra brincar, velho, eu não estou nem aí. Então, não tenho o que eu reclamar. Pra brincar, vamos brincar. Eu tenho essas partes, vou tirar aqui, vou colocar a novinha que tem ali e continuar a brincadeira. Então, é um videozinho rápido pra mostrar pra vocês. Nesse vídeo eu vou cortar um pedacinho da queda, da saída da queda. E vocês assistem ele agora. Beleza? Dá uma olhada aí como foi. Tchau, tchau, tchau. E aí Vocês viram? Interessante, né bicho? Como é que pode, né cara? Eu fui pro chão rapidamente. Não teve o que eu fazer. Não teve o que eu... A culpa é minha. Assim, não foi minha experiência porque eu sabia que tava frio. Tá? Eu sabia que tava frio, mas... É... Eu tava querendo brincar, velho, na ânsia e tal. E infelizmente me empolguei e fui pro chão. As experiências às vezes que a gente tem não funcionam, né? Porque bota a ansiedade na frente. Mas tá de boa. A moto tá boa. Tá pegando. Normal. Ela tá pegando normal. Tá acelerada assim porque tá fria. Ela tá acelerada assim porque tá muito frio lá fora. Tá a garagem que... Fechada a garagem. Tá até o rirezinho aqui dentro pra... Aquecer. A Shadow tá dormindo e a outra Shadow, a R1, tá ali dormindo também. Não dá pra andar no frio. Então fica esse videozinho aí, pô. Só pra dar uma satisfação pra vocês. Não teve como fazer vídeo correndo porque não houve. Beleza? Então, galera. Até o próximo vídeo. Vamos esperar o ano que vem pra... Ser melhor. Valeu? Até mais. Valeu, Alex Toniato. E o Túlio Pinto também. Que Túlio é o representante aqui na América. Nos Estados Unidos. Beleza? Valeu, Onex. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.